Oi, por que que você tá com essa carinha? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar? Olha, por que você não começa me contando como foi o seu dia? Eu quero saber, pode me contar, tô aqui pra te escutar, tá bom? O que que você fez pela manhã? E durante a tarde você fez alguma coisa? Ou você ficou dormindo? Não sei. E de noite você saiu, ficou em casa? O que que você fez? Sim. Mas por que que você tá com essa carinha? Aconteceu alguma coisa? Ou você só tá com sono? Assim. Você quer que eu te ajude a dormir? Tem algumas coisas aqui que talvez te ajudem com isso. Tá bom. Olha, uma vez eu vi um vídeo que falava que uma das melhores formas pra você se acalmar é você respirar bem fundo e soltar devagarzinho. Você quer fazer isso? Você acha que vai te ajudar? Ok, então vamos lá. Puxa a sua respiração e conta até três. Um, dois, três, 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 três 3 Pode soltar Agora expira fundo Solta Eu acho que a sua expiração vai ficar nessa cronometragem agora no automático Bom, pode ser que isso te ajude Eu espero que ajude na verdade Mas, você quer me contar mais alguma coisa? Gostei de saber como foi o seu dia Você quer me contar alguma novidade? Algo que você fez? Que você gostou de ter feito? Pode me contar Eu tô aqui pra te escutar, tá bom? Comendo uma aguinha, mas você pode ir me contando, viu? Tem mais alguma coisa? Ou já acabou Ah, sim? Tá bom Tá, agora você quer dormir ou você prefere ficar babiando? Eu tô aqui pra te ajudar hoje Do que você precisar Com limites, é claro Mas Você preferir Tira um cochilinho Tá Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui De você na companhia até você dormir Pra garantir Pra garantir que você vai ter um bom soninho, tá bom? Espero que amanhã você acorde Com mais disposição Eu também espero que amanhã E eu também espero que amanhã o seu dia seja melhor Viu? Então tá bom Vamos lá Deita em uma posição confortável Se cobre Ligo ventilador Tampa o olhinho Pra não entrar a breja de luz A breja é fresta A brejinha de luz é brejinha E eu vou ficar aqui Te fazendo companhia Até você dormir, tá? Eu tô aqui com você Não se preocupa se tiver algum bichão no seu quarto Eu não devia ter falado isso Mas não tem nada no seu quarto, tá? Você vai ter uma ótima noite de sono Eu garanto Então Pode se acomodar Fique bem Comfortável Tá? Eu tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui com você Viu? Com você Por você Viu? Viu? Não se preocupa Tá? Agora é o seu momento de descansar Deixa pra pensar Nessas coisas que tão rondando pela sua cabeça Deixa isso pra amanhã Coloca a cabeça no travesseiro Vem assim coisas boas Momentos bons Que você deve Sabe aquela lembrança Daquele dia Que foi incrível Pensa nisso Que você vai ter uma última noite de sono Você vai acordar Talvez com mais disposição E isso pode te ajudar a ter um dia melhor Quando você acordar, tá? Então, vamos lá Tira essas coisas ruins da sua cabeça Só pra você dormir E depois você pensa nisso, tá? Tira alguma lembrança boa aí Dessa caixola Foca nisso Foca nisso Foca nisso Viu? Tá? Não se esqueça que eu tô aqui Viu? Tô aqui com você Olha eu aqui com você Tô aqui com você Tá bom Se você precisar De alguma coisa que eu possa te ajudar Só me falar Se você quiser conversar Tô aqui pra te escutar Se você quiser um caponezinho Tô aqui na verdade Vou fazer um caponezinho em você Pra você dormir Bem aconchegante Sabendo que tem alguém que gosta de você Eu sei que no caso sou eu Dorme neném Que a coca vem pegar Papai foi pra roça E mamãe foi trabalhar Dorme neném Que a coca vem pegar Que a coca vem pegar Papai foi pra roça Mamãe vai trabalhar A coca vem pegar Ai se usou pra roça Abrindo né Papai foi pra roça A mamãe tá trabalhando A coca não vai te pegar Porque eu tô aqui pra te defender Não se preocupa com a coca Dorme neném Que a coca vem pegar Dorme neném Que a coca vem pegar Dorme, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar Meu oijinho, meu oijinho Feche os olhos devagarzinho Meu oijinho, meu oijinho Meu oijinho, meu oijinho Meu oijinho Meu oijinho Meu oijinho Tchau. 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 Você ainda tá acordado? Tchau. Pensei que você já tinha caído no sono. Bom, já que você tá acordado, eu quero que você me fale sobre as coisas que você gosta. Todo mundo gosta de conversar sobre assuntos que gostam, né? Então, me fala o que você gosta de você quando você tem um tempo livre. Você dorme? Pratica algum esporte? O que você faz? O que você faz? Então, esse é o seu hobby. Muito interessante. E você gosta de ler? Qual o seu livro preferido? Esse eu acho que eu nunca li. Ele falou sobre o que? Parece ser legal mesmo. Que tipo de música você gosta de ouvir? Muito bom. Muito bom. Muito bom. E... Pra esse momento que você tá passando agora, qual música você acha que seria bom você escutar? Não dá pra ouvir um rap metal, né? Não dá pra ouvir um rap metal, né? Não daria certo. Assim... Uma música mais calminha. E você gosta de... Barulhinho de chuva? Você gosta de dormir com barulhinho de chuva? Porque se você gostar, eu posso colocar um pouquinho aqui pra gente ouvir. O que que você acha? Eu vou colocar pra gente escutar um pouquinho de barulhinho de chuva. Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho mais que eu acho. Baula, uma música mais calminha. Um pouquinho mais homogê. Tá bom. Olha o que eu penso é. Eu ia estar em um grande relaxamento com quem você nos Gina! A cara deve ser muito bom Vou aumentar um pouquinho aqui pra gente Eu acho super rápida A falta de segurança Eu ainda vou usar a minha espelho A primeira vez que você vai usar a espelho A espelho Eu vou usar a espelho Eu vou usar a espelho Eu vou usar a espelho Eu vou colocar a espelho Eu vou usar a espelho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um beijo. Fica bem, tá? Se cuida. Se cuida mesmo de verdade. Bom sonho assim. Fica bem, fica bem. Fica bem, fica bem. 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 Fica bem.